Vale a pena, filho, certo? A pessoa já tá fazendo fila E já estão aqui alguns links Aqui embaixo Oi gente, e aí, tudo bem? Como vocês podem perceber Mudei de novo de lugar, gente Mas tô gostando dessa visão Assim, vocês sabem que eu tenho a janela No meu apartamento, que eu não moro numa caixa Então vocês conseguem ver um pouquinho lá de fora Dá até pra ver o movimento das pessoas andando De vez em quando aparece alguém Desculpa se eu espirrar Ou se eu tossi, alguma coisa Mas eu estou gripada Aqui em casa a gente compartilha tudo Até nossos problemas de saúde Então assim, o Thiago meio passou uma gripinha básica E vou ter que lidar com isso Essa semana toda, agora Bom, em primeiro lugar Gostaria de agradecer a todos Pelos recadinhos Que vocês têm mandado Obrigada Tem sido divertido Fazer os vídeos Tenho a cada dia Acho que eu tenho melhorado, né? Tenho tentado melhorar Tenho tentado fazer outras coisas diferentes Então tá sendo bem legal a fazer Eu tô curtindo bastante E obrigado por terem seguindo e comentando também Fico feliz de estar recebendo tanta coisa legal E retorno de vocês No meu último vídeo anterior Que eu falei sobre mudanças pra cá, né? A Maruza me perguntou Fez a pergunta De como que tinha Como que tava sendo pra gente se adaptar Se foi diferente Como que foi E como foi pra fazer novas amizades Então Foi diferente sim Mas não foi assim Chocante Como foi sair do Brasil E ir pra Finlândia Porque foi totalmente diferente Era tudo muito novo Agora a gente saiu da Finlândia Pra voltar Pra uma cidade grande Então assim A gente meio que já Tinha noção do que tava esperando, né? A gente meio que sabia Mais ou menos O que a gente ia ter Então assim Foi chocante no começo sim Nas primeiras semanas Ou até nos primeiros meses Pro Ian foi muito difícil Ele aceitar a bagunça O barulho da escola Isso é uma coisa interessante O Ian no primeiro dia que foi pra escola Ele não entendia Porque tinha criança correndo pelo corredor Ou sentada no corredor Ou Quanta gritaria Então assim Ele ficou umas duas semanas Com muita dor de cabeça Porque ia pra escola Voltava da escola Reclamando Que as crianças corriam Se abraçavam demais Se pegavam demais E falavam alto E gritavam Ninguém respeitava o professor Que era horrível isso Então assim Pra ele foi difícil A adaptação na escola E Pra gente Na verdade Não foi tão complicado Porque a gente meio que Como sabia Como a gente morava em São Paulo Então a gente sabia, né? Agitação Barulho Trânsito Não tem mais aquele silêncio E a paz Que a gente tinha em Ouro A gente já meio que Já tava esperando por isso Foi difícil de adaptar Eu vim na verdade Meio que Pronta pra não sentir mais frio Olha só a ignorante, né? Chegamos aqui Passamos muito frio Isso foi difícil Aceitar E me adaptar De que assim Na minha cabeça Eu tava saindo da Finlândia E tava deixando pra trás Todo aquele gelo Todo aquele frio Toda aquela neve Eu chego aqui Aqui também tem neve Frio Tempo horrível E vento gelado Então isso foi ruim Pra mim Pelo menos Mas nada que a gente Não consiga se acostumar E outra Pensa assim Pode ser pior, né? Então O inverno aqui Dura pouco tempo E menos dolorido No sentido de que Eu não vou passar Seis meses De muito frio Então isso foi Tranquilo até Foi frustrante No começo Mas a gente se acostumou E fazer amizade Tá sendo até Um pouco mais fácil Do que na Finlândia Mas como eu falei Já nos outros vídeos Na Finlândia A gente teve o privilégio De ter pessoas Que falavam português Brasileiros Amigos Então Ai gente Meu nariz tá ruim Desculpa Então Não foi Não foi o fim do mundo lá Foi difícil Porque finlandês É mais complicado, né? Como eu já comentei Mas aqui tem sido tranquilo Também A gente tem Algumas amizades Alguns brasileiros Que a gente conhece De vez em quando A gente se encontra Em alguma festinha Quando a gente vai E A gente tem a parte Da igreja Que a gente então Assim que chegou Já foi pra igreja Então a gente fez Amizades com o pessoal De lá E São muito simpáticos São queridas E aos poucos Vão vindo As outras amizades De trabalho Ou te conhecer Eu vou pra academia Tenho As minhas amigas Da academia No sentido De são senhoras Então a gente Se encontra na academia Bate papo na academia São bem simpáticas Falam Como faz semana E tudo Então tem sido divertido Ou no curso Se eu tô fazendo Sempre curso No mesmo lugar Então a gente Sempre vê as mesmas pessoas Então se fala Então assim Não tem sido Não tem Não foi dolorido Como foi o choque Que a gente teve De diferença No Brasil Eu acho que uma das coisas Que também ajudou É que como o Brasil É muito próximo daqui A gente Tem recebido Tanta visita Também Que a gente Nem sente saudades Não sente saudade Da comida Do Brasil A gente não sente Assim Claro Sinto muita saudade De todo mundo Mas a gente Se fala mais Por causa do fuso horário Ser menor Então a gente Se encontra mais Eu já fui pro Brasil Minha família já veio Então assim Tem sido legal Porque a gente Tem tido bastante gente Aqui com a gente O tempo inteiro Sempre tem alguém Que vem ou passa Ou mesmo que Tá passando aqui Pra ficar um, dois dias Então a gente se encontra Pra ir no lanche Então tem sido legal A gente tem tido Bastante contato Comida não tá sendo Um problema pra gente Aqui Porque Como aqui Também tem muito mexicano Comida latina Rola muito Então a gente A gente acha Muita coisa Não tem problema nenhum Não tenho saudade Mais de feijão Agora o pessoal Todo mundo que veio Visitar a gente Não sai pedindo Listas e listas De comida Não precisei fazer isso Ninguém veio Farofando do Brasil Pra cá Com trocentos quilos De comida Como eu fazia Pra Finlândia Porque aqui A gente ainda Consegue encontrar Bom, enfim É isso Amizade Comida tá sendo ok Amigos A gente tem feito Aos poucos Acho que fazer amigos Também na nossa idade É um pouquinho diferente A gente A gente já tá Com mais experiência Então a gente Demora um pouco mais De qualquer forma Então a gente Tem amigos Tem conhecidos Tem pessoas Que a gente Sai pra Tomar um lanche Pra café Pra se encontrar Nossa vida Tem sido bem agitada Em consideração De que assim A gente só tá aqui Um ano, né Então não tenho Que reclamar Nesse sentido Tá sendo muito bom Muito bom mesmo Estamos felizes Respondido isso Eu queria compartilhar Com vocês também Um pouquinho mais Sobre aqui Os Estados Unidos Eu vou falar Um pouco hoje Sobre a parte De saúde Eu tentei Fazer um vídeo Sobre a parte De educação Que é escola Mas gente Ficou super longo Eu vou tentar Cortar um pouco Sei lá Vou tentar Tentar Resumir mais O assunto Sei lá Vou ver o que Que eu vou fazer Então deixa eu falar Um pouquinho Só sobre a parte De saúde aqui Porque eu acho Que isso vai ser Mais curto E eu vou tentar Explicar mais rápido Também Então Aqui não é Finlândia Aqui não é Nenhum país Mais bonitinho Mais rico Da Europa Que E também não é Brasil A gente reclama Do Brasil E a gente Meio que reclama Eu reclamava Um pouco da Finlândia Mas a gente Sempre acha O meio do caminho Que a gente fala Então era melhor Daquele jeito A gente chegou Aqui A gente descobriu Que não se dá Para se viver Sem um plano De saúde Isso é fato Por quê? Porque tudo é muito caro Muito caro Gente Não estou brincando Não É uma fortuna Porque passei Por essa experiência Assim que o Ian Chegou na escola Ele teve que fazer Um Passar pelo médico Para fazer O exame físico E a gente Como A gente Teve que correr Atrás disso Meio que urgente Então a gente Teve que pagar O médico Para ele E não foi Pela escola Eu Inocente Achando que Era só o que A moça Tinha me dito Na primeira vez Que eu fui Marcar consulta Só uma consulta Com o médico Ela tinha falado Que ia ser 230 dólares Eu falei Ah tudo bem Só 230 Então tá Vai resolver O médico Vai preencher A ficha dele Pronto e acabou Chegou lá O Ian tinha que tomar Trocentas vacinas Porque Tinha que atualizar O coisa dele E que precisava Tomar isso Tomar aquilo E Para poder ficar Como Com a vacina Dele É Igual Da daqui O que ele tinha Que tomar Pelo daqui Então tá Falei Tá mas Tem que pagar Quanto custa Ela falou assim Não olha Custa tanto Mas a gente vai dar Um desconto E tudo mais Inocente De novo Falei Então tá bom Tem que tomar Tem que tomar Vamos fazer Só que depois Veio uma Aí ela pediu Exame de urina E de Sangue Ah Um monte de coisa Para ver se estava tudo bem Vou fazer Hum Tá bom Só que quando veio a conta Veio a conta De 1500 dólares Sem brincadeira nenhuma Eu quase tive um treco Para trás Isso foi a conta De uma consulta Simples Básica Do Ian Nós não tínhamos ainda Plano de saúde Porque a gente tinha acabado De chegar aqui E ainda estava no processo Na empresa do Tiago Enfim Hospital aqui É muito caro É bem difícil Bem complicado Então você tem que ter um plano de saúde Então você tem que ter um plano de saúde O nosso plano de saúde E eu entendo que muitos deles são assim É você Agora hoje é A empresa do Tiago Paga uma parte A gente paga outra parte Só que assim A gente já Eu já acho uma fortuna Eu acho muito caro O que a gente paga Para três pessoas E a gente ainda paga Quando vai fazer a consulta Então toda consulta que a gente vai A gente tem que pagar um valor E nem tudo O plano cobre Deixa eu só voltar um pouquinho então Esses 1500 A primeira consulta do Ian A gente teve que tirar do bolso E pagar Quase que eu tive um treco Cada remédio que o Ian tinha que tomar Principalmente da alergia dele A escola Sabendo que o Ian tinha alergia Exigiu que ele tivesse A injeção Da alergia dele Em caso de emergência Cada injeção Custa 200 dólares Então assim Quase que eu tive um treco Eu falei assim Gente, mas Não dá muito caro Tem que ter Então a gente teve que pagar Não foi fácil As primeiras coisas Então eu fiquei morrendo de medo De ir para o médico Depois disso Voltando para o assunto Do plano de saúde Então agora nós temos Plano de saúde Já fui usar Nosso tão esperado Plano de saúde Foi para o hospital Em agosto Se eu não me engano Com uma gripe muito forte Gripe assim Eu estava com uma tosse De três dias Que não parava de jeito nenhum E eu estava com dores Já em todo lugar Então eu fui lá Para ser atendida Usei meu plano de saúde Achando que era Como é emergência Não teria problema nenhum Então Semana passada Olha só Semana passada Umas semanas atrás Eu recebi uma conta Do hospital De 250 dólares Porque Era o que Eu tinha que pagar Da minha parte O plano de saúde Não cobria tudo Então assim Se a gente já paga 600 e poucos dólares De plano de saúde E ainda tem que pagar Todo esse valor sempre Então quer dizer assim Que É meio caro Se você faz um particular Um plano de saúde particular Para nem ter atendimento Muito bom Eu fiquei no hospital Durante oito horas Quase E fiquei sentada Numa maca E a cada uma Duas horas Alguém passava Perguntando O que eu estava fazendo lá Ou que o médico Ia vir atender Depois Não foi muito bem Não foi Não é assim A melhor coisa Então o que eu aprendi É que eu não posso A gente não pode ficar Dependendo muito Disso Dentista também É super caro É uma fortuna Também fui fazer isso E a gente já recebeu Conta Porque toda vez Que a gente vai E usa o nosso plano A gente paga a taxa Que a gente foi Da consulta Da primeira Só por ir Só por ir A gente já pagou a taxa E se tem mais alguma coisa Eles te mandam Para a sua casa Depois Pelo correio Que você tem que pagar Então assim Tem que ter plano de saúde Porque se eu já pago 250 Tendo plano de saúde Se eu não tivesse Ia custar assim Muito dinheiro Só o IAM Com 1500 De consulta Quando a gente não tinha Isso nos espantou bastante Porque a gente não pode Ficar sem nada aqui Para qualquer coisa Que a gente precisa A gente precisa ter Uma assistência médica De qualquer jeito Na Finlândia A gente não se preocupava Porque sabia Que podia ir para o posto E ia ser atendido E ia ser gratuito A gente pagava um valor Mas era um valor Muito pequeno Perto do que Considerando o que A gente paga hoje Aqui Então assim É uma coisa Que precisa É essencial Que nem no Brasil É muito essencial Não dá para viver Às custas do governo Você não tem atendimento Não tem Não tem muita Não tem muita coisa Água Tipo água com açúcar Muita babinha não Então é importante Ter sim Um plano E saber o que você está fazendo Hoje Eu vou e quero saber Quanto que eu vou pagar O que que eu vou fazer O que que eles vão me cobrar E se eles disserem E se eles disserem que não sabem Eu ligo no plano de saúde E pergunto Quanto que vai me custar isso Porque eles ficam enrolando Não a gente vai ver com o plano de saúde Para saber quanto que vai Eu disse Não mas antes de fazer Eu quero saber Porque aí já entra Enrolação de empresa De empresas que querem ganhar seu dinheiro Então eu tenho aprendido A ser esperta nesse sentido E corrido atrás Do que que Do que me interessa também Porque toda vez que eu for no médico E chega uma conta de 250 A gente vai para um buraco Então isso é importante Não dá para ficar sem gente Isso é fato E atendimento aqui não é excelente Não que eu tenha percebido Das duas vezes que eu usei Não foi muito assim Uau Aquela coisa Então é realmente como fala Nas reportagens e nos documentários Que a parte de médico aqui é triste Então é ruim Você tem que ter cuidado Você tem que saber Aonde você vai E ter um plano para te ajudar Um plano de saúde Você precisa Porque senão você entra para o buraco E você perde todo o seu dinheiro com isso Então vale cuidar nesse sentido Bom Eu acho que só tenho isso Acho que tem que fazer um vídeo rapidinho para vocês E eu vou tentar então fazer a minha parte Da parte de escola Tentar resumir o máximo que eu posso E aí eu falo então semana que vem Um pouquinho sobre isso Valeu por assistir Obrigada de coração Super feliz A cada vídeo que eu faço E tenho ótimos retornos Compartilhem Falem Deixem recado Se querem alguma dúvida Me falem E valeu por ficar comigo Valeu por assistir E um beijo Imenso E até a próxima então Até mais Tchau Tchau